Nesse período de festas, de encontros e família, você esqueceu um pouquinho o celular ou continuou conectado o tempo todo? Bom, uma pesquisa apontou que mais de 40% das pessoas se consideram teledependentes dos smartphones. Pra todo canto que se olhe, lá está ele dominando a atenção das pessoas. Só preciso dos meus trabalhos que estão no aparelho. Você estava mexendo no celular e você quase não me viu, né? Não. Estava distraída. Estava. Tem gente que anda tão distraída que acaba até se machucando. Sim, andando pela rua, tropequei no banco, não vi o banco, caí, bati a cabeça, machucou. Porque estava no celular? Porque estava no celular. Quanto ao conteúdo acessado, é dos mais variados. Eu o tempo inteiro com ele na mão. Está sem ele, está sem nada. Meu marido viaja, então, para tudo. Celular é para tudo. Até dentro de casa, às vezes você está num quarto, eu estou no outro, ver de pessoalmente falar, manda uma mensagem, alguma coisa assim. O smartphone virou item de primeira necessidade. E de acordo com uma pesquisa feita com 20 mil pessoas, mais de 40% delas se disseram teledependentes. Inegavelmente, esse aparelho aqui é sinônimo de facilidade. Com ele, estamos conectados a todo momento. E muito por conta disso, a nossa atenção está sempre voltada para a tela. Isso, claro, representa um perigo. Não só de sofrer um acidente. O exagero traz outros riscos. Segundo essa neuropsicóloga, pessoas que entram de cabeça no mundo virtual podem desenvolver isolamento social, por exemplo. O problema é o tempo que você fica conectado. Você deixa de ter relações presenciais, conversar com o outro que está do seu lado, em detrimento de querer consultar o WhatsApp, de falar com alguém que está no Facebook. Então, isso acaba gerando quadros de ansiedade muito grande ou de isolamento, que a pessoa prefere ficar naquele mundo do aparelho eletrônico do que num grupo social que ela está num bar ou qualquer outro lugar. Quando consideradas as faixas etárias que mais utilizam o celular, estão pessoas com idades entre 25 e 34 anos. Ainda segundo a neuropsicóloga, para quem não desgruda do smartphone, há uma necessidade de satisfação. Cada vez que eu acesso, por exemplo, alguma rede social e vejo uma curtida numa foto que eu postei, vejo um comentário, isso desencadeia em mim uma zona de prazer e que eu acabo cada vez mais buscando isso, essa sensação. Então, eu vou repetindo esse comportamento nessa busca.